Um homem de 23 anos foi preso na cidade de Cuité, traficando drogas. No momento da prisão, a polícia descobriu que Fábio Pires de Souza tinha o mandado de prisão em aberto. O suspeito foi levado para a delegacia e passou por audiência de custódia, onde ficou detido. Confira o que disse o delegado Décio de Souza sobre a prisão. Foi pega uma traficando aqui, olha, cocaína, maconha, dentro dessa bolsa, utilizando. Bom demais, bota a bolsa aqui, vai tirando e reapastrece naquela onda que com a preta grama está ali. Tá não, meu filho, tráfico não, aqui não tem isso não. Vai para a serra, foi autuado, vai passar por a mesa de custódia. E além do mais, além da queda do hoje, o mandado de prisão em aberto contra ele. Já dei um recado, se ligue ou muda de profissão ou muda de lugar, mas aqui não trafica não, a gente está de olho. Esse delegado é bom demais. Doutor, não esqueça, quando o senhor vier tomar um Guaraná aqui em João Pessoa, uma água de coco na praia, passa aqui que eu quero conversar com o senhor, eu quero trazer o senhor aqui no estúdio, que eu sou seu fã. Eu quero dizer ao senhor que eu sou seu fã, viu?